O que tem a ver? Uma toalha, quatro elásticos, que vai solucionar, vai resolver o teu problema de coluna, neuciático, travada a coluna, você não consegue andar, se movimentar, incomodou. O que isso tem a ver? Vou te explicar agora, tá bom? Rápido, eficaz, tratamento. Não perca. Passe isso adiante, explica para os amigos, para os colegas, esse vídeo, show de bola. Você vai pegar uma toalha, uma simples toalha, dobrar, você vai fazer tipo um rolo mesmo assim, ó. Você vai dobrar essa toalha, viu aí, o pessoal pegou bem. Um elásticozinho, dois elásticos em cada ponta, bem simples, qualquer pessoa consegue fazer. Prender uma ponta, mais um elástico para fixar. Pessoal, esse método é eficaz, tá gente? Isso aqui resolve muito o teu problema de neuciático, dor na coluna, entendeu? Então tá aqui, tá preso. Fica isso aqui, vou mostrar como é que faz o tratamento, certo? Vou botar aqui para o meu dedo, vem aqui comigo. Deita-se no chão, em um espaço reto. Levanta aqui, na altura do que você coloca, desce o corpo, relaxa, estica as suas pernas aqui, tem que você mostrar aqui a perna, abre um pouco e coloca os dedos ponto a ponto, teus braços, volta para trás, e fica nessa posição, pessoal, durante cinco minutos, ouvindo uma música, relaxando, aproveitando esse momento, respirando corretamente, aquela respiração pausada, tranquila. Terminou os cinco minutos nessa posição, não é uma posição tensa, você tem que estar relaxado, tranquilo. Ele retira, aí os braços voltam para o local, planta do pé fixa, levanta o quadril, o máximo que puder, conta até 20, pessoal. Até 20, ele retorna, depois conta até 20, a posição. Repete esse movimento, pessoal, que você desce aqui comigo. Ele repete esse movimento duas vezes durante o dia. Cinco minutos naquela posição com a toalha embaixo, o levantamento do quadril, 20 segundos, faz isso durante duas vezes durante o dia. O resultado, gente, é fantástico, é sensacional. Então, passe esse vídeo para pessoas que têm prova de coluna do nervo ciático, que você vai ver o resultado, gente, fantástico. como que pode uma toalha com alguns relaxos. E esse exercício simples resolveu o seu problema. Ok? Compartilha. Um forte abraço e até mais.